Rebobina essa fita por favor, embarcar num trem rumo a 1990 Salve Zigoto, o início de tudo, mais ou menos assim P.H.S. Lembranças de um tempo que a gente não esquece Por que que a gente cresce? Foi ontem que parece Liga o som da sala e agora senta, voltaremos pra 1990 Super Mario, Top Gear, 8 Beat, Peter Pan, sem limite Amor platônico, frio na barriga, emoção que nos interliga Família é conexão, maldão de irmão, mesmo sangue em outro coração Mamãe, canta de Nina, papai, música no ar V.H.S. Equifita, tempos de criança, lembrança bonita Formatos de tempo e espaço, passam, mas a memória é o laço Traço que ultrapassa, passo que arranca O 990, janeiro, dia primeiro, mineiro Mãe rainha, pai guerreiro, herdeiro das brincadeiras de terreiro Tempo voa ligeiro, chega a ser lisonjeiro Falar da infância, lembrança boa, saudade alta, memória voa Tanta coisa faz falta, me lembro pivete, bem antes da internet Pipa, pião e bete, dvz na band, cd na manchete E era do cacete, a era das cassete, Super Mario sem macete Fliperama na manete, os aladinhos em seus tapete Voando nos roll e mando nado no carpete Pique e bandeirinha, soltando uma ratinha Jogando gol olinha, de chinelas travinha Nos rolê de grózinha, as primeira festinha Os primeiro goró, as primeira rodinha Paz pra gente minha, meus pés e paz na roça E as casta na praça, pra toda gente nossa Por mais que o tempo passe, espero que a gente possa Se encontrar uma hora dessas e jogar conversa fora É doce essa lembrança, que de repente invade No peito a criança, que eu morro de saudade Na criança mora o tempo, no tempo mora a vontade De voltar atrás da infância e reviver minha liberdade VHS Lembrança de um tempo que a gente não esquece Por que que a gente cresce? Por que que a gente cresce? Foi ontem que parece VHS Lembrança de um tempo que a gente não esquece Por que que a gente cresce, foi ontem que parece Da árvore mais antiga, a semente mais nova Nosso espírito é imortal, ele sempre se renova Pente pé do papel reto, VHS Do analógico pro digital, 2017 VHS Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh